Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia. Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemala em São Paulo. Eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Enxê. Hoje temos o prazer de receber Guilherme Gomidi, presidente da Agência Casa. Guilherme, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar o nosso bate-papo fazendo uma breve apresentação do seu histórico profissional, por onde você passou e a gente sabe que você teve a experiência de fundar 12 empresas nesse meio tempo, de ser sócio de algumas delas. Legal. Queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de dizer que é um prazer estar aqui dividindo algumas experiências desses últimos quase 20 anos. Bom, em primeiro lugar, eu gosto até mais do termo empreendedor do que CEO. Eu acho que tem mais a ver com o meu DNA. Então, hoje eu comando um dos meus negócios, que foi o que mais, digamos assim, apareceu em termos de tamanho no mercado, mas eu comecei lá atrás, acho que muito inspirado pelo meu pai, que era na época executivo da IBM. Então, enfim, contato com computadores já desde muito jovem, foi morar fora. Eu lembro até hoje, ele comprou um XT com monitor monocromático. Pós-Furo Verde, né? Que é Pós-Furo Verde, né? E a diversão era digitar os trabalhos do colégio no World Star, enfim, acho que isso me influenciou bastante. E ainda na faculdade, eu abri minha primeira empresa, né? Até hoje eu estava revendo aí algumas coisas depois que vocês me convidaram e você falou, pô, o que você fez antes de empreender? Na verdade, eu não tenho nem carteira de trabalho, né? Então... Eu só empreendi. Só empreendi, não fiz mais nada a não ser isso. E daí a gente abriu, junto com meu pai e com meu primo, em 91, uma empresa que era especializada em fazer apresentações audiovisuais. Na época a gente fazia apresentação em transparência e slide para grandes empresas. Na época, Volvo, Bamerindos, o ex-HSPC na Curitiba. E disso acabou evoluindo para uma produtora multimídia, né? A gente acabou, fazia catálogos em CD-ROMs, começou a fazer apresentação em PowerPoint, animado, né? Coisa super moderna naquela época. Enfim, fazia convenções, assim, para a Volvo, para o HSPC, que na época nem era HSPC. E dali, daquela empresa que virou uma produtora multimídia, ela foi evoluindo até que ela acabou virando uma agência aí, perto de 98, 99. Já era um mercado que estava começando a ficar um pouquinho mais definido ali, profissional. Já tinha na época a pré-agência Clique, acho que foi a MediaLog, né? E ali eu comecei o projeto de transformar aquela produtora multimídia em uma agência. Daí a gente acabou crescendo em Curitiba, começando a pegar alguns clientes em São Paulo. E eu acho que o que virou mesmo ali, o que fez a gente, o ponto de inflexão que a gente começou a crescer, foi que eu comecei a me interessar na época por Google AdWords. E como é que funcionavam aqueles mecanismos de busca. Não tinha nem nome de search marketing, né? Não, e na época era Terrespondo, Yahoo, e Google era um player ainda não muito relevante naquela época. Eu lembro que eu comprava no cartão de crédito. Era para focar mais no cadastro do que na otimização, né? Isso, isso. Aqueles primórdios aí dos mecanismos de busca. E foi o que eu comecei a estudar o tema. E naquela época, as pessoas nem conheciam, né? Essa indústria nem existia direito no Brasil, nem nos Estados Unidos não existia direito. E eu lembro que eu cheguei para alguns amigos na época e falei, deixa eu gerenciar a tua conta de AdWords, né? Porque alguns amigos já tinham começado a fazer, né? Então tinha o Roberto, que era CEO do Planeta Imóvel na época, que era uma startup ali, já não era tão startup na época, mas o Canatela do Cybercook também. Então naquela época, daí que a coisa realmente começou a crescer. Eu lembro que o primeiro cliente que a gente teve e que começou a projetar a gente num cenário mais nacional foi Tecnisa. Mas isso já começou a ser ali 2003, 2004, que foi quando a gente realmente disparou e cresceu bastante. Legal. Então assim, você enxerga que essa especialização foi o que diferenciou a empresa, que você não falou o nome, né? Que é a mídia digital na época. Exatamente, exatamente. A se colocar no mercado de uma forma inovadora para a época e vocês começaram a crescer por esse posicionamento. Eu acho que foi a especialização e um pouco de sorte de ter escolhido o momento certo ainda no mercado bastante virgem, né? Então hoje, digamos assim, seria um pouco mais, as barreiras seriam um pouquinho maiores para você sair do zero e criar um negócio... Pelo menos baseado na sua premissa. Você tem que ver agora qual é a inovação do momento, né? Que vai posicionar como inovador agora, né? Exatamente, exatamente. E como você, se você fizer uma análise, né, nesses mais de 15 anos aí, né, da produtora multimídia até virar, até hoje, que vocês foram adquiridos e tudo mais, como que você vê essa evolução do mercado digital, de um mercado de geeks e de nerds, né, até hoje virar um mercado de massa, assim, né? Bom, em primeiro lugar, hoje está bem mais fácil, né? Você explicar e você convencer do que naquela época. Naquela época você tinha que explicar o que era a internet, explicar, né, porque eu lembro que a gente ia vender para a Electrolux o que era um CD-ROM, né? Porque os catálogos deles tinham que se digitalizar. Vender a cultura primeiro. Então, hoje em dia está bem mais fácil, a gente já quebrou muita pedra, né? Então, como eu e todo o mercado aí das pessoas que são mais das antigas passaram por essa fase super dura, onde você tinha que se provar e convencer o anunciante, porque tinha 4 milhões de internautas já, né, naquela época. Eu lembro de um... acho que isso era lá por 98, 99. 4 milhões de pessoas acessam a internet. Então, hoje você... esse número já passou da casa dos 100. Era nicho, né? Era nicho. Era nicho. Então, isso, na verdade, nos deixou mais resilientes. E hoje, né, não só pela experiência, mas pelo mercado bem mais maduro, a coisa flui já fruto dessa resiliência também. Atualmente, como que você vê o papel da agência digital, especificamente da forma como a gente tem falado aqui, frente aos clientes? Porque, principalmente, acho que pela sua própria experiência ter vindo com um forte background em tecnologia, essa convergência está acontecendo muito forte, vários meios, a gente está numa situação agora de, talvez, divergência, não sei se anência é o termo correto, e como que as agências digitais se posicionam e como que elas se relacionam com agências mais tradicionais também? Bom, eu vou fazer só um parênteses, né, porque, assim, a gente vê também que a agência digital, ela é um nome, por falta de outro, que ela converge, sei lá, N disciplinas, né? Parte dela é o trabalho de uma agência, mas parte é um trabalho de consultoria, de negócios, de até desenvolver produto para as marcas, né? Então, o que é esse mercado de hoje, né? Esse é um ponto bem interessante, porque se eu pudesse denominar o meu negócio hoje, talvez eu nem chamasse de agência. Exato. É um nome que está velho, mas, infelizmente... Que limita. Isso, e a indústria trata assim, então você acaba se enquadrando, sendo colocado naquela caixinha. Mas hoje, o jeito que a gente posiciona a agência casa, ela está muito mais ligada a atuar como um consultor e ajudar os clientes e as marcas a transformarem os seus negócios através dos canais digitais, do que meramente uma agência, né, que agencia compra de mídia, por exemplo. E a tecnologia é um fator determinante nessa transformação. Então, é um diferencial a gente ter um background bastante tech, né? Bastante ligado à tecnologia. Porque, e a gente vê isso, a gente já estava conversando sobre isso antes, que a execução no ambiente digital, ela tem que ser muito valorizada e glamourizada. O que dentro da nossa indústria de comunicação antiga, se é que a gente pode chamar assim, a execução nunca foi glamourizada. Então, você saber exatamente como implementar um projeto, como planejar um projeto e depois colocar ele na rua e todas as entranhas tecnológicas aí faz toda a diferença e diferencia as agências que efetivamente se dão bem e as que não se dão bem. E como você vê, assim, o mercado brasileiro, a maturidade do mercado brasileiro de publicidade, principalmente digital, em relação ao mercado mundial, né? Porque a gente tem alguns entraves aqui de cultura, né? De como as agências funcionam, né? Isso. Comprar de milhas, coisas todas lá fora. Eu acho que você dá valor à execução, à produção e remunerar por isso, né? É. É muito mais maduro do que o nosso mercado. É, é muito mais maduro. O mercado brasileiro, para quem não sabe, tem algumas peculiaridades em relação, por exemplo, ao mercado norte-americano, né? Então, aqui as agências criativas também são agências de mídia, né? Até por lei precisam ter. Você não pode ter uma agência que só compra a mídia. Então, acho que isso é bom, por um lado, que dá massa crítica para as agências, mas, por outro lado, ele meio que distorce e mima as agências, né? No sentido de ser menos assertivo na forma de cobrar, na forma de executar o trabalho de produção digital, porque muitas vezes ele é subsidiado por mídia. Então, acaba sendo uma muleta. É uma muleta financeira interessante quando você detém a parte de mídia e você detém o volume de mídia que ajude a subsidiar, mas você vê, por exemplo, no mercado americano, e eu participo de bastante papo nesse sentido, porque a gente tem, a nossa rede tem agências no mundo inteiro, e eu vejo, de uma certa forma, os clientes valorizando e pagando pelo trabalho de produção e desenvolvimento digital de uma forma bem mais disciplinada. É mais fácil você cobrar do seu cliente aquele serviço, aquele determinado projeto com um número de horas. É mais justo, digamos assim, a remuneração. Tanto que você vê lá fora, né? Aqueles grandes cases de uma RGA, de uma KQA, são basicamente de tecnologia e de produção, né? E não tanto de mídia. Exatamente, exatamente. Então, aqui a mídia, ela joga a favor de um lado, mas, por outro, ela distorce também. A gente olha, então, por esse aspecto, apesar de não querer chamar de agência, ou não sei o termo correto, ela é uma empresa de prestação de serviço, e isso gera características na própria gestão, e principalmente porque é muito baseado em talentos. Você tem estratégias diferentes, ou você já usou estratégias para reter, ou para atrair talentos? Como que funciona isso na agência casa? Bom, esse é o, digamos assim, o principal assunto que está sempre em pauta, né? Porque o que a gente vende é massa cinzenta dos nossos colaboradores. Então, esse é o nosso colaborador, o cérebro do nosso colaborador é a nossa matéria-prima. Então, é a nossa maior, digamos assim, representatividade em termos de custo, né? Então, eu costumo dizer que eu tento, à medida que a gente vai crescendo e fazemos parte de um grande grupo que tem uma série de benefícios e coisas que também não são tão fáceis de lidar, mas, à medida que a gente cresce, eu tento manter um mindset de empresa pequena. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter a musculatura de um grande grupo, mas com um mindset de empresa pequena, de agência pequena mesmo. Então, é proximidade com as pessoas, transparência, assim, eu sou um cara... Comunicação, claro. Sou um cara muito transparente, às vezes até excessivamente democrático e transparente dentro do nosso ambiente de trabalho, às vezes até me questiono se eu deveria ser tão transparente, mas vem se mostrando uma estratégia que tem funcionado. Então, buscar sempre pessoas que tenham os valores que você acredita, estar um pouquinho mais com a barriga no fogão ali, um pouquinho mais próximo também, entendendo. Eu brinco que a gente tem um happy hour na agência toda sexta-feira, né? E eu brinco que naquele happy hour é o momento, acho que eu tenho mais informação da agência do que eu teria em reuniões a semana inteira. Porque só de você estar mais perto e conversando e entendendo o que está acontecendo ali, acho que tem funcionado bem. Porque se vê a trajetória da mídia digital e depois da agência casa, né? Você começa com uma operação, vai crescendo, com uma operação de muitos anos. Então, você começou no sul, não é isso? Isso, começou em Curitiba. E você tem operação lá no sul ainda, em São Paulo, né? Temos, em Curitiba ficam 145 pessoas, se eu não me engano, da agência casa. E em São Paulo? Em São Paulo, mais umas 35, 40. Então, assim, você começa com uma operação local, onde toda empresa pequena, ela é reflexo do dia a dia, da convivência com seus fundadores. Essa é a cultura, né? Aí você começa a crescer e você começa a ver que tem que institucionalizar como que você passa aquela visão para mais gente. E aí você tem duas localizações, né? Então, tudo isso é um desafio, né? Não, e é um grande desafio. E sempre integrar duas localidades geográficas diferentes é um desafio. Você, fora que 90% do nosso faturamento, da nossa receita, está em São Paulo. Enquanto isso, a maior parte das pessoas está em Curitiba. Então, também tem um grande número de pessoas que ficam indo e voltando toda semana. Então, isso tudo gera um custo e um custo invisível. Porque a pessoa fica até tarde no aeroporto, chega em casa meia-noite, vai em família, está longe da família. Então, tudo isso tem um custo invisível também, que não aparece, né? Sim. Então, a gente se preocupa muito em tentar otimizar essa distância geográfica, né? Ao mesmo tempo que, nem se eu quisesse, eu conseguiria trazer toda a operação para São Paulo. Porque, como é que eu vou desligar uma operação lá de 150 pessoas e ligar em São Paulo? Não tem. Você sabe muito bem que mão de obra nesse mercado não existe. E nem faz sentido, entende? E até porque eu não conseguiria trazer essa cultura e simplesmente apertar um botão lá e ligar aqui, entende? Então, eu tenho hoje lá dos meus gerentes e coordenadores, eu devo ter, sei lá, uns 8, 10 que entraram como estagiários na agência. Lá atrás. Que estão lá 6, 7, 8 anos com a gente. Então, como é que eu replico essa cultura? É difícil? Difícil. E aí, assim, você completou um ciclo inteiro, né? De fundar, expandir e de ser adquirido pela maior holding de comunicação do mundo, né? Que é a WPP. Então, conta um pouco como foi esse processo de aproximação, o lado bom, o lado difícil. Como foi para você? Bom, primeiro lugar, antes disso, né? Assim, o ciclo, realmente, completamos todo o ciclo aí, mas tiveram vários percalços no meio do caminho, né? Então, antes da gente vender para a WPP, a gente chegou a ter 13 sócios. Caramba! A mídia digital mesmo, ela ficou em estado quase latente aí durante uns 4, 5 anos, naquele período pós-estouro da bolha, onde a gente estava focado naquela época em fazer crescer o nosso outro business, que era dos mesmos sócios, que era a MapLink na época. A gente vai falar sobre isso. Isso. Então, tiveram vários percalços aí, que é onde a gente, eu acabei comprando a participação de alguns sócios no meio do caminho, entrou um sócio investidor. Era quase uma cooperativa, né? Era quase uma cooperativa, 13 sócios. E muito aprendizado também. Então, até que a gente resolveu, a gente já tinha proposta de alguns grupos, né? E a WPP foi o grupo que mais, digamos assim, o santo bateu. Um belo dia eu recebi uma ligação, um cara de Londres, que era um brasileiro, que falou, ó, nós identificamos aqui, depois eu fui saber que a história era um pouquinho diferente, mas o papo que ele falou pra mim é, nós identificamos aqui que vocês são uma agência que atende aí HSBC e Johnson, alguns clientes que a gente tem em comum, e a gente queria conversar porque acha que tem sinergia a gente bater um papo visando uma futura aquisição. Você topa conversar? Eu falei, ó, conversar não ofende, vamos conversar. E daí que eu vim a conhecer o Stefano, né, que hoje é o cara que, na verdade, eu me reporto no grupo, e, enfim, ali começaram os primeiros papos e isso durou 14 meses, até o dia que a gente assinou. E antes dessa primeira abordagem deles, era parte do plano você ter consolidação, ser adquirido? Era parte do plano, porque o negócio, sendo muito franco, o negócio vai crescendo, a gente já tinha passado por uma crise, compra e venda de participação de outros sócios... É um mercado difícil, né? É um mercado difícil, baseado em serviço, eu cheguei a ter uma época que o HSBC representava, tipo, 70% do meu faturamento, era uma concentração enorme, daí qualquer soluço, qualquer... Não dorme, né? Crise de mercado, qualquer coisa assim. É, aquela demora para renovar o contrato, entendeu? Tinha uma folha de pagamento que era meio milhão de reais, né? Empreendedor ali na física, tem uma hora também que você quer. Você começa a sentir dificuldade em crescer o teu negócio de uma forma independente, né? Porque... Porque as margens... E organicamente você está sempre brigando com a força comercial, com o lobby dos grandes grupos, com o alinhamento global de contas. Porque nesse tamanho você precisa de mais musculatura, né? Exatamente. E daí, e também você passa a correr um risco com o empreendedor também que nem todo mundo tem estômago, né? Então, estava numa época ali que... Aquela época que o cliente atrasa dois meses para pagar por causa de problemas que trocou o ERP dele e você tem que tirar todas as suas economias do banco e botar na conta da empresa para não pagar juros de cheque especial. Então, chegou um momento onde estrategicamente fazia sentido e para os empreendedores também fazia sentido. Legal. Legal. Guilherme, já que você mencionou sobre o MapLink, conta um pouquinho para a gente como que surgiu essa história, como que foi também dividir o tempo com outras empresas. Nesse momento, você deram uma congelada na mídia digital, mas como que surgiu a ideia? Bom, a ideia, a MapLink surgiu, a mídia digital lá atrás, ela criou um produto que era um CD-ROM de páginas amarelas com mapas, em 96. E naquela época a gente tinha a distribuição gratuita do CD-ROM e vendia publicidade. Então, era um produto que meio que descolou da produtora naquela época e começou a ganhar a vida própria e teve o UOL como um grande parceiro, porque naquela época o UOL distribuía aqueles CDs de kit e acesso à internet. E o UOL pagava toda a prensagem do CD e distribuía na Folha, distribuía na Vejinha. Então, a gente tinha a distribuição e tinha o principal patrocinador da prensagem do CD, que era uma fortuna naquela época. E o nosso produto, ele gerava a maior conversão para o universo online naquela época, porque era um produto que tinha uso recorrente. Então, naquela época não existia Google Maps, não existia nem o MapLink ainda, que veio a surgir justamente nessa época que o UOL criou uma área chamada UOL Ventures, que acabou investindo em oito empresas. Na época foi o CyberCook, CarSale, TurismoNet, criou meio que uma incubadora. E a gente foi a uma empresa incubada lá, porque desse produto, inspirado muito no MapQuest naquela época, eles falaram, vamos criar um MapQuest brasileiro. E acabaram investindo aí alguns milhões numa startup que a gente montou. Aí nessa época eles falaram, ó, só que essa agência que vocês têm aqui tem que tirar de lado. É distração. Daí a gente pegou quatro pessoas de confiança e falaram, vocês ganharam 40% dessa agência. Vocês vão tocar. Para operarem. E tinha lá alguns clientes, tinha meia dúzia de clientes e ficaram operando aquela. E a gente se dedicou. Os mesmos sócios, todos eles da área de tecnologia, migraram para tocar a MapLink. E você estava nesse grupo que foi para o MapLink. E daí a gente assinou, era acho que 2 de abril. Acho que no dia 11 de abril deu aquele estouro na Nasdaq, que foi o estouro da bolha. 2001. 2001. 2001. Não, 2 mil. 2 mil. 2 mil. E daí a gente estava com o dinheiro em caixa e falaram, agora vocês têm que fazer esse dinheiro render. Então o plano que era de seis meses, aquele dinheiro acabou durando 18 meses. Porque a gente também sempre foi muito espartano, né? Assim, empreendedor que cresceu o negócio organicamente, está acostumado a gastar pouco. Então eu lembro que na época, pré-assinatura, tinha planos de fazer festa de lançamento. Aí depois da crise, não, chega, ninguém vai fazer festa de lançamento, nós vamos fazer aqui, vamos botar aqui da esquina aqui, brindamos e acabou. E daí aquele dinheiro acabou durando 18 meses e, enfim, essa é uma história cheia de peculiaridades. Primeiro porque o mercado que a gente queria atacar, alguns anos depois, foi o mercado em que o Google Maps acabou entrando. Então originalmente era aquele mercado. Então a gente teve que reinventar até o propósito da empresa, que virou uma empresa muito mais B2B-oriented do que para o consumidor final. E a outra coisa que foi um golpe de sorte, que eu acho que é legal também admitir os golpes de sorte, é que o UOL resolveu abrir capital naquela época. Então as empresas que estavam indo meio mal, ou não estavam gerando caixa, ou não tinham grandes perspectivas, o UOL meio que abriu mão. Então ele devolveu para os empreendedores, cedeu 100% do equity para nós. Para limpar um pouco. É, para focar no IPO deles. Exatamente, exatamente. Então a gente acabou ganhando de presente de volta à empresa que eles investiram. Então isso foi um golpe de sorte, mas faz parte. E daí depois a gente acabou fundindo com o principal concorrente que era o Apontador em 2007, acho, se eu não me engano. E eu ainda conduzia essa fusão durante seis meses, até a gente, enfim, fazer todo o ajuste da fusão. E depois falei, ó... Então foram sete anos que você ficou lá. Foram sete anos tocando a agência em paralelo. Por mais que os meus sócios tocassem, a gente também ia conquistando um cliente aqui, foi na época que a gente conquistou a Tecnisa. Então eu tocava os dois business, na verdade um terceiro business também depois que veio, que foi de GPS. Que a gente acabou naquele boom dos GPS aí, antes dos smartphones se proliferarem para esse mercado. E a gente tinha na época três empresas que já tinham um faturamento relevante, mas a gente, os mesmos sócios se dividiam entre as três. Até que chegou um momento onde a gente teve que escolher ali quais que a gente tinha mais afinidade e meio que fizemos uma divisão e uma compra de participações, uma troca de participações. Alguns venderam, alguns trocaram. Mas pelo caminho de como seus negócios foram indo, você teve essa diversificação, mas depois foi consolidando tudo e aí você, depois que fundiu com o Apontador, você foi com foco total na agência. Isso. Daí eu entreguei a gestão, na verdade, para os outros sócios do Apontador e falei, eu preciso focar na agência porque é o meu negócio que mais cresce, é o meu negócio que mais depende de mim, é o negócio que eu sou a cara dele para os clientes, principalmente para os clientes em São Paulo. E daí foco total na agência. Então daí ainda durou uns três anos até que a gente veio a vender para a WPP em 2010. Legal, legal. E recentemente, só fazer um parênteses, agora passou por uma nova venda de controle o Apontador Maplica. Isso, a Maplica acabou de, alguns sócios venderam 100% das suas ações, entre eles eu, acabei saindo do Apontador e a Moveli, da Naspers, comprou aí o controle e aportou mais um dinheiro ainda para consolidar com as operações dele. E aí acho que foi uma bela tacada, acho que é uma empresa que tem um futuro bem promissório. Legal. E como você vê esse movimento de consolidação, principalmente no mercado mobile, imagino que é o mercado da própria Moveli, os serviços que eles estão entrando e outros eventuais negócios como o próprio iFood, inclusive foi um pouco mais antigo. Isso, vou dar minha opinião mesmo não estando, enfim... Como análise de mercado. Isso, é, como análise de mercado, até porque não estou lá dentro para, o que eu escutei são só coisas que saíram na imprensa, mas acho que faz todo sentido porque, bom, primeiro lugar, já tinham adquirido aí a operação do iFood, né? Isso. E o apontador também é um player muito forte no aspecto local search, então a Moveli com a pegada de mobilidade tende a meio que fazer uma conexão entre o mundo mobile e o mundo offline, seja numa busca por um estabelecimento, que é meio que o DNA do apontador, ou seja de um delivery, né? Você leva do, meio que o online para o offline, né? Isso. Você pode ter um search aqui, leva para transacionar pela plataforma do iFood, você pode integrar tudo, né? Exatamente, exatamente. Então acho que isso foi uma bela tacada ali, eu acho que a gente pode esperar várias novidades em termos de integração de produtos, esse é o meu palpite olhando de fora e do pouco que eu escutei que vinha na imprensa. Acho que até comentando isso na recente aquisição que a gente viu até a semana passada do Peixe Urbano, pelo Baidu, tem um pouquinho dessa pegada, né? Tem, tem. Geração de tráfego do online para o offline, tendo a forma de monetização através de venda de cupons, local search, local business também, né? Tem, tem exatamente essa pegada, na minha opinião, os dois estão buscando aí, vão ser os players que vão correr por esse mercado, né? E só por curiosidade, assim, a gente estava, no começo a gente falou assim que você participou de 12 negócios, né? Óbvio que alguns devem ter sido negócios super pequenininhos e tal, mas por curiosidade, de que mercados você empreendeu também? Cara, eu tenho, em primeiro lugar, acho que é importante falar também, eu tenho dois cases onde eu botei dinheiro e quebrou, desapareceu, o projeto não foi para frente, um deles é de uma empresa de games para dispositivos móveis e cheguei a botar aí uns 150 mil na época e evaporou, não vingou, desfizemos a empresa e o outro era uma plataforma chamada o Siga Seu Time, que eu fui investidor aí junto com alguns caras que trabalham junto no nosso grupo lá na época, mas acabou não prosperando do jeito que a gente queria. E fora isso, eu tenho o papel de sócio, marido, palpiteiro dos negócios da minha mulher, que até agora ela tem um e-commerce de roupinhas e acessórios para bebê de até dois anos, que só vende online, produz em casa, então é uma operação super enxuta, que a gente está ainda, já faz uns dois anos, nós estamos fazendo ela escalar, às vezes a minha mulher brinca que ela não quer que cresça, porque ela curte o tamanho que está o negócio. Você que faz estratégia de search. Tudo, eu que piloto as campanhas, eu brinco com o pessoal da minha agência que eu me atualizo ali sempre, então estou sempre renovado. E o outro negócio que a gente montou lá atrás, na época da mídia digital, foi um portal, um guia de lazer no sul, em Curitiba, que chamava-se Curitiba Interativa e ele ficou de 99 a 2008 e ela acabou vendendo para o grupo RBS naquela época. Então foi um caso bem curioso, porque um mês antes, eles fizeram uma transição para o H depois, mas na época era o portal líder de audiência no segmento no sul e eles compraram, foi muito mais uma compra de audiência do que uma compra de produto, mas acabou sendo um fator interessante que eu lembro que um mês antes deles contactarem ela para dizer nós queremos comprar, ela pensou em fechar. Ela falou, putz, isso aqui me dá dor de cabeça, não está me dando dinheiro. Aí quando eles vieram, a gente falou, não, Lu, vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer um evaluation aqui, vamos fazer uma proposta. Vamos fazer uma proposta e ela falou, isso aqui não vai passar nunca. Falei, vamos fazer? Eles gostaram de negociar um 10% para baixo e pagar a vista. Então foi uma experiência também muito legal com ela, assim, inesperada até. Isso é interessante sim, porque vendo todas essas histórias, dá para ver assim, você tem, é que eu não gosto do nome, mas você é um empreendedor serial, participou de vários negócios, vários negócios simultâneos, muitos deles deram certo, mas você tem muita consciência de alguns fatores, como o timing do mercado, sorte, que não é só a competência da execução que determina, não é? Exatamente, exatamente, tem razão. E assim, a gente contando a história assim, parece uma história linda, impecável, mas assim, muito problema no meio, desde escolha errada de sócio, ou às vezes objetivos divergentes, às vezes você escolheu o cara certo para ser sócio, mas no meio do trajeto da vida o cara se separou, teve outra, quis mudar de vida, quis mudar de cidade e aquilo ficou incompatível com o teu negócio. Então a gente já teve vários... Ou o cara quer e quando a empresa vai crescendo, porque a cada momento meio que o job description do sócio vai mudando, né? O que você tem que fazer? Cada vez mais líder, gestor e tudo mais, tem gente que nos cala, né? É, e assim, tem... Eu brinco com... Eu tive sócio no passado que quando a gente começou a ganhar dinheiro, os caras começavam a comprar carrão. Comprou barco, comprou carro, eu comprava empresa, né? Comecei a investir na época, a gente chegou até a montar um fundo na época, eu fui convidado para participar de um fundo, o Romero na época do Buscapé e o Dudu montaram meio que um fundo de participações para comprar e investir em startup e eu botei quase todas as minhas economias lá. Falei, acho que aqui eu vou... pelo menos eu vou aprender alguma coisa com esses caras. E do meio que você conhece, entende, né? Exatamente. Pô, você é um empreendedor serial, mas ao mesmo tempo você se adaptou muito bem como um executivo de uma holding a maior do mundo na quantidade de comunicação, né? E qual que foi isso para você, assim? Cara, eu costumo dizer que tem prós e contras, né? Assim, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa que ficou chata, né? Assim, é muito mais burocrático, você gasta bastante energia tendo que explicar coisas que, na verdade, você só explicaria para a tua consciência, né? Enfim, mas eu acho que tem o lado bom, que é... eu aprendi bastante também. Aprendi, assim, muita coisa que você, como empreendedor, você faz no peito e na raça, né? Depois você fala, puta, esses caras têm um modo legal de gerir esse negócio aqui, né? Que tem frameworks lá. Nunca... é, exatamente, frameworks de gestão, porque os caras só fazem isso no mundo inteiro. Então, assim, eu sou bastante humilde também para dizer que eu aprendi, principalmente na área de gestão, né? Porque eu não sou um cara que fez administração, fui buscar, aprender, lendo depois, né? Então, acho que... acho que o segredo também é... os caras que estão ali no grupo e o cara, principalmente, que eu me reporto, ele entendeu o meu perfil e me traz desafios também que sejam alinhados com o meu perfil, né? Não adianta você falar, agora você vai ter um cargo aqui, executivo, América Latina, whatever, e vai ficar aqui ganhando um salarião, ficando... não, vou durar dois meses e vou embora, né? Então, assim, agora se for trazer um... começar um negócio novo, um novo degrau daquele negócio que você criou e que você pode empreender dentro de uma estrutura que te dê essa liberdade. Legal, porque a parte da história do tradicional é a pessoa ser adquirida e não vê a hora de livrar as amarras contratuais para sair, né? Bem legal o seu caso. E, Guilherme, assim, para acabar, a gente tem duas perguntas clássicas. Uma é que livro você gostaria de indicar para o público que está assistindo, né? E qual lição de empreendedorismo você gostaria de deixar aí? Porque tem várias, né? Tá, bom. Livro, cara, eu sou um cara péssimo para livros, sou um cara ansioso, eu não consigo ler um livro até o fim. Então, assim, eu vou contar dois livros que eu não li até o fim, mas que eu gostei. E depois um outro livro também que, acho que um livro legal que todo empreendedor devia ler é aquele que foi escrito em 1937, do Dale Carnegie, que chama-se Como Influenciar Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, é um livro atemporal que te traz aqueles people skills que muitas vezes o empreendedor tem um talento de tecnologia, um talento de gestão de projetos da porta para dentro, mas às vezes não sabe. Então, acho que esse é um livro legal. Biografia do Steve Jobs também, bastante curiosa e vale a pena. E um livro que eu li recentemente que eu gostei, que tem um livro de esporte, porque eu era meio gorducho, né? Bastante gorducho e acabei entrando no triatlon e gostei de um livro que chama-se I'm Here to Win, que é a história de um cara que foi campeão do Iron Man no Havaí duas vezes e ele conta toda a história de como ele botou aquilo na cabeça, foi para lá em 2002, foi um fiasco total, porque ele chegou falando na imprensa que ele ia ganhar e foi um fiasco. Passou mal no meio da prova, teve que ser retirado por ambulância e depois ele ficou sete anos tentando e mostra toda a consistência de treino. Então, tem vários paralelos com o empreendedorismo e com a vida executiva que acho que são bons ensinamentos isso aí. Legal. E a lição? E a lição do empreendedorismo, assim, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que é a vida é uma maratona, não é um tiro de cem metros. Então, às vezes você tem que perder um pouquinho aqui, olhando lá na frente o que você vai ter de benefício. Então, não queira buscar o imediatismo, ganhar bastante dinheiro rápido numa vez só, não entre por caminhos errados. Várias vezes na minha vida passaram falcatruas na minha frente, que era só eu pular dentro do barco. Então, a vida é uma maratona, não é um tiro de cem metros. Muito bom. Muito bem. Essa é a lição de quem está fazendo. Está fazendo e passou por várias. Está dando certo, né? Talvez poderia ter dado mais certo se eu estivesse mais no sprint de cem metros, mas está dando certo. Guilherme, obrigado pela presença, foi uma aula em 30 e poucos minutos ou 40. Eu que agradeço a oportunidade, muito legal. Obrigado e a gente volta no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.